Olá galera, tudo bom? Aqui quem fala é Carlos da Canta Brasil Escola de Música e hoje a gente vai ensinar para vocês uma batida de violão, uma levada, que a gente chama de levada um padrão, que significa um padrão, de levada de violão. O que seria uma levada de violão? É um padrão, um ritmo que a gente toca, que encaixa em determinados tipos de música, porque um ritmo de violão tem que encaixar com a bateria, com a melodia da música, para ficar legal. É assim que funcionam os arranjos. Então nós vamos pegar uma música aqui que ela praticamente não tem muita coisa acústica de violão. Ela não tem isso não. Mas ouvindo a bateria e a melodia, eu bolei esse padrão que eu vou ensinar para vocês, que ele encaixa certinho. Também dá para tocar ela, que eu já experimentei, no ritmo de reggae também, né? Mas hoje nós vamos fazer um esquema de pop e acústico rock, né? A música se chama Helpless, do musical da Broadway, que é Hamilton, né? Uma música muito bonita, né? Principalmente a galerinha jovem curte pra caramba essa música aí, né? Então, mas a música ela não tem idade, né? A gente sabe disso. Então, por isso que a gente tem que ser aberto a novas manifestações, ao que vem de novo também. E temos que respeitar também o antigo, assim como temos que respeitar o que é novo. Que a música ela está sempre em transformação, né? Então, a gente vai começar agora, a música ela está aí no compasso de quatro por quatro, né? Que seria quatro tempos, né? E esses quatro tempos eles estão repetindo a música inteira, que é a pulsação da música, tudo, né? Então, no primeiro tempo eu vou fazer uma que a gente chama de célula, que eu vou ensinar para vocês. No segundo tempo, outra célula diferente. No terceiro tempo, outra célula e no quarto também, né? Eu vou mostrar aqui, depois vai ter os diagramas para vocês acompanharem, tá? No primeiro tempo, né? No primeiro tempo a gente vai tocar outra coisa que é interessante. A palheta praticamente sempre para baixo, vai bater sempre para baixo. Vai ter umas vezes que ela vai para cima também, mas a maioria da música é para baixo. No primeiro tempo, entre o primeiro e o segundo tempo, a gente vai tocar um padrão que a gente chama de colcheia. São duas colcheias. Então, eu vou montar o acorde de Fá maior, né? Então, eu vou tocar mais ou menos como os gringos tocam, os americanos tocam. Eu vou tocar a pestana, né? Aqui, ó. Vou fazer essa pestana aqui. Eu vou tocar aqui, ó. Vou substituir a pestana pelo polegar, ó. Aí eu faço uma pestaninha aqui com o dedo 1. Fica mais bonitinho, mais fácil de tocar também. Eu acho mais fácil. Se você não tem muita abertura, vai para a pestana, tá? Se você não consegue também fazer a pestana, eu aconselho a usar o capotraste, que vai aqui. Aí você toca ela sem pestana, né? Mas vamos tocar no padrão, digamos assim, mais avançado, né? Depois a gente pode fazer um tutorial também com acordes simplificados. Então, vou tocar o Fá maior, né? A música, ela consiste em quatro acordes. Fá maior, Si bemol, eu vou fazer aqui, ó, pestana, né? O polegar tá de H aqui, só pra apoiar mesmo. Ó, fazer aqui, ó. Porque também, às vezes, eu não toco essa primeira corda aqui, a mais aguda. Então, eu posso fazer a pestana aqui de boa. Tá vendo? Ó, não vai comprometer. Ó, aqui sim, mas também, não tá muito também, ó. O Si bemol, a gente chama de Si bemol com o nono adicional, o quê? Que é o quarto som do acorde, né? Então, esse modelo aqui. Depois vamos tocar o Ré menor com o sétimo, que é uma pestaninha aqui. Lembrando que o Fá maior, eu toco todas as cordas. Si bemol com o nono adicionada, da quinta pra baixo. Pestana. Ré menor com o sétimo, pestaninha. Coloca o dedo no nono aqui, na terceira corda, na segunda casa. Da quarta corda pra baixo. Fá, Si bemol, e dó com o nono. Que é igualzinho o Si bemol, que tá a pestana na primeira casa. Eu vou fazer a rasta. Pestana na terceira casa, e os dedinhos aqui, três e quatro, na quinta casa. Agora eu vou ensinar o padrão. Do tempo um, né? Que vai ficar só isso, ó. Um E. Duas batidas. Um E. Nós vamos treinar isso com o metrônomo, né? Vou colocar um metrônomo pré-gravado, que tá na pulsação, na velocidade da música. E, então, vou colocar aqui, e a gente vai tocar isso aqui só no tempo um. Esse metrônomo, ele tem uma contagem aqui, né? Tá falando um, dois, três, quatro, né? Então, vamos lá. Ele já vai sair do um, vai entrar a segunda vez. Eu vou fazer só duas batidas no tempo um. E essas duas batidas, elas têm que acabar antes de chegar a contagem, quando falar dois. Vai ficar dois. E logo em seguida, que vocês vão ver. Vamos lá? Um E. Dois, três, quatro. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vocês repararam que eu espero toda a contagem, né? Só toco no tempo 1 e no tempo 2. Que nem a esteira de aeroporto, né? Sua mala passa, ela vai embora. Mas tem que esperar ela voltar de novo, é mais ou menos como tempo. Se você não pegou no tempo 1, você tem que esperar ela voltar. Igualzinha a esteira do aeroporto. A mala passou, você não pegou, você tem que esperar ela dar a volta e pegar. A volta aqui seria o tempo 1, 2, 3, 4 E no 1 de novo, né? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Certo? Agora nós vamos aprender o padrão do tempo 2. Aí já vai entrar a palhetada pra cima, né? Que a gente vai ser 2 e mais. Esse E vai acabar suando na hora que eu falar, vai ser 2 e mais. Parece com Deus e mais, né? E Deus e mais. Com certeza. Ao E, sempre. Então vai ficar 2 e mais. 2 e mais. Então vai ficar assim, ó. O 2. Isso tudo no intervalo, agora no intervalo do 2 pro 3. Depois a gente vai juntar esses padrões, que eu vou memorizar eles. E a gente vai juntar, aí sai a música. Então agora, continuando, vamos fazer, então, no tempo 2, né? Como eu ouvia falar. 2 pra baixo, o E pra baixo e o mais pra cima. Tá, 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 tá. 2 e mais. 2 e mais. Vamos lá. Vamos colocar o metronoma agora e vamos lá. Lembrando, tem que ser sincronizado, né? Sempre certinho no tempo. 1, 2, 2 e mais. Agora vamos aprender a batida do tempo 3. A célula do tempo 3. Que é parecida com essa, mas não é igual. É igual ao primo, né? Então vai ficar... O tempo 3 vai ser... É... 1, 2, E mais. 3 mais E. 3 mais E. Rapidinha também vai ser... 3 mais E. 3 pra baixo, mais pra cima, E pra baixo. 3 mais E. E vamos bater no tempo 3 com o metronoma. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aí vamos fazer agora a célula do tempo 4, que é fácil. É a mais fácil de todas junto com a do tempo 1. duas pra baixo. Adicionando uma informação. Quando eu fizer essa célula, né? E for trocar de acorde, né? Que é o que acontece mais ou menos na música. Ela fica assim, ó. 1, 2, 1, 3, mais 8, 4, 3. Quando eu for trocar de acorde, eu não posso trocar o acorde até o final. Finalzinho e já trocar. Não dá. Para eu chegar no acorde, no seguinte acorde, eu tenho que já estar saindo do anterior. É onde que está o pulo do gato aqui. A jogadinha aqui, ó. Vai ser assim, ó. 4, E, né? Mas eu não vou bater esse E com o acorde preso. 4, que eu já vou estar no processo de desmontar ele e ir montando o outro. 4, E. E caiu no próximo. Rapidinho vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, mais 8, 4, 3. Quando eu voltar também vai ser a mesma coisa. 1, 2, 3, mais 8, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 5, E, né? Senão fica muito difícil, principalmente pro iniciante se trocar não soa. Ó. Não dá tempo. Então, esse é o macete. Que muita gente não explica esse daí. 1, 2, 3 mais 4 4, 1, 2, 3, 9, 5, 4, 1, 2, 3, 9, 4, 1, 2, 3, 9, 4, 1, 2, 3, 9, 4, 1, 2, 3, 9, 4, 1. Certo? Agora eu vou tocar a partida inteira com o metrô Lembrando que vai ter as setinhas e depois vou escrever em partitura também, para quem lê música. Agora vamos tocar com a contagem, aquela indicativa da batida. Vou colocar aqui que ela já está gravada, porque tocar e falar é um pouquinho complicado. O primeiro é só um bocote. Vou colocar aqui que ela já está gravada. E agora vamos tocar com a música um pedacinho, tá? na primeira parte da música, aí, bons estudos para vocês, se tiverem dúvida, comenta no vídeo, alguma coisa do tipo, ou entra no nosso WhatsApp, que vai estar indicado no vídeo, manda mensagem, que a gente tira a dúvida para vocês, tranquilamente. Toda a sugestão é bem-vinda. Vamos tocar agora com a gravação original. 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 E aí Nesse finalzinho tem uma variação da harmonia que é muito comum o arranjador americano fazer isso daí. Que ele muda um pouquinho do padrão da sequência dos acordes que ele faz o Fá, Cbm, aí ele já vai direto para Ré menor, isso que está substituindo o Fá. Mas em tese não muda muito. O básico está aí para você tocar a música. Depois se quiser fazer certinho com o arranjo da música, você pega a partitura e vai seguindo. Esse tutorial foi mais para ensinar o padrão rítmico que a gente vai usar nessa música e em várias outras músicas. É importante a gente sempre tocar e ter consciência de onde está o tempo que eu estou tocando. Onde está o tempo 1. Porque eu sabendo onde está o tempo 1, esse centro gravitacional que me puxa para o tempo 1, eu fico mais firme para tocar, eu sei o que está acontecendo na música, se eu perder uma leitura eu sei onde é que está, eu vou me achando, eu me acho mais fácil. Aquela história da esteira vale para a música. Se você se perder o acorde, a música não vai te esperar, bicho. Ela não vai esperar. Aí você tem que esperar a esteira fazer a volta lá e cá está somando. Que seria o que? Deu a volta na música, na sequência do acorde, você entra de novo. Ou entra no meio, vai procurando o acorde. Depois vem o treino de ouvido, que também você vai entender direitinho como é que vocês fazem. Para ter essa habilidade de dizer, ah, me perdi e já corrigi, já achei onde está o acorde. Então é isso aí galera, curtam a Canta Brasil, Escola de Música nas mídias sociais. Nós já deixamos tutoriais de canto, de outros instrumentos, de baixo, de violão, de guitarra. E vamos deixar muito mais, que o nosso objetivo é fazer a música chegar a todo mundo. A música é para tudo e para todos. E assim todos, inclusive é, para quem não tem condição de pagar uma aula, nós vamos chegar lá. Nós vamos atingir esse pessoal também. Tá ok? Então bons estudos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.